Eita! Ó o Baradão que ta montado Ah, eu quero montar Vem comigo, tá que bom? O que que se vê aqui de... Ah, o T5, de novo já fiz nele, tá que bom? Vem comigo, tá que bom? Pelo deitinho, você já vai estar dentro da mesa Minha mão ta grudada na mesa Desemprei A cara mora na infelicidade de Santana, velho A cara mora na infelicidade de Santana Fui nervoso de raiva Doeira gravando raiva Vem, Alora Vem, Alora Vem, Alora Eu só falei pra pegar a leve se eu cuidar Eu tô ficando 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 Tem aqui na mão Sim OITA PORRA Que susto pra fazer aqui Eu tô ficando 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 Eu tá ficando ae Jiremos ae Jiremos ae 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 Tchau.